Uma influenciadora, maluca, pirada, desembestada, tentando faturar visualizações junto a um público estúpido e ignorante, composto sobretudo por evangélicos neopentecostais, resolveu dizer que a tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul é punição de Deus porque o Rio Grande do Sul é o estado que mais possui terreiros de macumba no Brasil, mais até do que a Bahia. É de uma estupidez sem par. A reação indignada nas redes sociais levou ela a privar o seu canal. Porque pra falar merda, é melhor que feche-se de um quarto junto com toda a sua merda, mas não deixa feder pra fora disso. Pois esta maluca resolveu dizer isto. E a culpa é das religiões afro-brasileiras que Deus está irritado com o Rio Grande do Sul e resolveu punir com esta inundação. Meu Deus, meu Deus do céu! O Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes. Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes. Apenas, talvez, segundo o censo, 1% desta população pratica cultos afro-brasileiros. E por causa disso, este Jeová desta mulher, porque Jeová é o Deus do Velho Testamento, é o Deus punitivo, é o Deus vingador, é o Deus da ira, é o Deus que não tem misericórdia, é o Deus do olho por olho, dente por dente. É um Deus que Jesus veio ao mundo pra reformar, pra trazer a nós o Deus de misericórdia, o perdão, o amor. Então este Deus Jeová, Deus anacrônico pro mundo de hoje, um Deus que pôs sua mão terrível, seca, estéreo, vingativa sobre o mundo, resolveu se vingar, porque 1% da população pratica culto afro-brasileiro, tendo por base a fraternidade e a caridade. Deus só abençoa quem é neopentecostal, não é isso? Aquele papo de Jesus Cristo é o Senhor, ou você tá com Jesus, ou você vai pro inferno. É de uma estupidez. Tá aí o Brasil de hoje, esse é o Brasil de hoje. Uma influenciadora estúpida, religiosos estúpidos, crentes estúpidos, milícia, tráfico, violência, barbárie. Eu não sei como vai se dar jeito nisso. Porque contrapondo o que esta estúpida, esta maluca falou, eu poderia dizer, por exemplo, que a enchente do Rio Grande do Sul é castigo porque o Rio Grande do Sul votou, na sua maior parte, em Bolsonaro. Seria tão absurdo quanto o que ela diz. As enchentes do Rio Grande do Sul, antes de mais nada, são efeitos da crise climática que o planeta está vivendo. Cada vez mais teremos enchentes, terremotos, inundações, vendavais, temporais, tufões, secas, incêndios florestais. E além da questão climática, enchentes e inundações sempre ocorreram. Ocorriam em regiões que não tinha nem população pra informar nos jornais sobre a inundação. Mas se procurarem na história, na história do Brasil, sobretudo, há inundações em diversos pontos do Brasil durante vários períodos históricos. É sim, nós somos um planeta carmático. Nós somos um planeta onde paga o justo pelo pecador. É sim, a gente atrai carmas negativos pra várias regiões do planeta, pra várias pessoas e pra humanidade. mas isso é uma outra história muito mais longa e muito mais profunda discussão do que sair dizendo. É a culpa dos terreiros de Macumba do Rio Grande do Sul. Deus ficou irado. Ah, sim, sim. Deus não ficou irado por causa da Marcha Gay de Porto Alegre. Talvez, né? Ah, sim. É porque juntou a Marcha Gay de Porto Alegre com os terreiros de Macumba. Ah, sim. E Deus também ficou irado pelo pessoal que fuma uma marijuana e juntou com uma passeata gay e juntou também com os terreiros de Macumba. Ah, sim. E Deus também teria ficado irado a esse Deus dessa senhora por causa dos adultérios cometidos em quantidade. Ele gritava lá de cima Corno! Vou te ajudar! Corno! Ah, sim. Mas esse Deus é muito raivoso, né? Ele precisa se pacificar. É preciso, talvez, que os demônios, um demônio, pacifique ele. Explique pra ele o que é misericórdia. Explique pra ele o que é bondade. Porque como Deus, ele está agindo pior do que o diabo a julgar pelo papo dessa senhora. A vantagem ou desvantagem da internet, da web, é isso. Cada um pode falar a besteira que quiser. Eu falo as minhas besteiras, publico, as pessoas aplaudem, outras divergem. É o caso dessa senhora, liberdade de expressão. Agora, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Louca, maluca, pervertida, oportunista, navegando, surfando em cima da tragédia dos gaúchos, dizendo que é castigo de Deus. O que é que os gaúchos fizeram pra mim ser tamanho castigo, pelo amor de Deus? Doze milhões de pessoas num Estado sacrificadas e punidas por Deus. Um milhão e meio na Porto Alegre sacrificadas e punidas por Deus por causa de terreiro de macumba. Deus tem mais do que fazer, minha senhora. Olha bem pro universo, olha o tamanho das galáxias, são bilhões de galáxias só neste universo, sem contar em outros universos. E este Deus seu é bem localizado, personalizado. Esse Deus teu, talvez tenha até um contrato com o SBT, ou com a Rede TV, com alguma emissora de televisão. Esse seu Deus é uma pessoa, personificado. Ele é feito a sua imagem e semelhança, não é você que é feito a imagem e semelhança dele. Ele é feito a sua imagem e semelhança. Você molda o seu Deus como você deseja. Ele está a seu serviço. Ele é um empregado seu. Ele é um garoto de recados seus. Ele age de acordo com a sua vontade e não com a vontade dele. O Pai Nosso diz seja feita a vossa vontade. Você está transformando o Pai Nosso em seja feita a minha vontade. Toma ver com a minha pirada. Vai tomar remédio. Ai, eu tomo o seu remedinho hoje. tem mais o que falar. Seja mais solidária com o Rio Grande do Sul, com o povo gaúcho que está sofrendo de forma terrível. E de todos os povos que sofreram inundações. O desastre de Mariana, por exemplo, foi uma coisa horrorosa com o arrepimento da barreira. Foi por causa de quê? Porque eles bateram um terreiro de macuva bateu errado o tambor. Ora, porra, não me enche a paciência do Brasil. A gente já tem tanto problema para resolver. Tem o Arthur Lira, tem o Babaca do Leite lá no Rio Grande do Sul falando merda, o garoto, o Dom Boiola, como diz Dmitry Salles, Dom Boiola. Não, o que diz isso não é Dmitry Salles, é Gustavo Mendes. Dom Boiola. Temos lá o Caiado, temos a Damaris, temos o próprio Bolsonaro que não vai preso nunca. parece que é um acordo feito aí por cima das elites para deixar esta mula sem cabeça solta pelo Brasil enchendo o saco de todo mundo. E você vem me falar que a mão punitiva de um Deus que não tem misericórdia nem amor resolveu destruir, matar pessoas, destruir casas, criar um ambiente de terror só por causa de os terreiros de Macumba. Eu me lembro de uma inundação acho que em Teresópolis ou na Serra do Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, um ano ou dois, destruindo casas, inundação, enchendo de estradas, barreiras caindo, os evangelhos dizendo, oh glória, oh Deus, aleluia, me salva Deus. Mas Deus também estava punindo os evangelhos. Ou não? Esse Deus aí de Jeová, de punição, este insuportável Deus abrâmico, este mandou um anjo de falar com Abraão e a partir daí criou-se toda uma mitologia de punição que Jesus vem para revogar. Não distingue entre evangélicos neopentecostais, espíritas, comunistas, a julgar pelo que se percebe no dia a dia do planeta. Então, minha senhora, essa senhora não tem mais o que falar. Guarda sua viola no saco. Pega essa sua branquitude, esse seu cabelo louro, pintado, essa necessidade de ser europeia e compreenda mais os fundamentos e as raízes da matriz afro-brasileira, da matriz africana no Brasil, que tanta colaboração nos deu na cultura, na culinária, na religião, na espiritualidade. Quantas mães pretas amamentaram filhos de branco num ato de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Tenha mais o que fazer, minha senhora. Ah, lambeçabão, você está gostando desse vídeo? Está gostando? Então não se esqueça de dar o like e de comentar. É muito importante. Cada 10 likes, o algoritmo divulga mais o vídeo ainda. A gente precisa divulgar as redes sociais de esquerda. E mande seu pix, colabore, envie um pix, sustente o nosso canal. A gente vive da doação de vocês. A gente mantém o canal para falar por vocês, para lutar pela democracia, contra o fascismo, com a doação de vocês. Olha o pix aí embaixo, bemvindo arrobaol.com.br. Muito obrigado. Então, minhas amigas e meus amigos, esse Deus de punição é esse Deus criado na imaginação dos homens, repressores, sobretudo de uma cultura machista, que leva a suicídio milhares de gays, que leva a neuroses, que leva a depressões, porque o pecado, porque Deus está vendo, porque Deus vai te punir, porque você cometeu um crime horrendo. O crime horrendo foi roubar a maçã da avó. Bom, não é mais o que fazer, minhas senhoras. Cresça, cresça e apareça e para de ser oportunista, de pegar carona na tragédia para ganhar visualizações. É isso, meus queridos. Apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento, lutamos pela política climática benéfica para a humanidade, lutamos pelo bem-estar social, pelo socialismo, contra o fascismo. Alegrias. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.